É assim que é De rolê, sabadão, nagaro pro rabetão Filão, chama atenção Pelo estragê, coxa vê Perito, grau de uma mão Malandragem, destaque Picadilha de ladrão Vem tu bater, sigue-zague Com o motor cheio a milhão E a liberdade do mundo domina Situação do nada Rouba minha brisa Calma mozão, calma, calma mozão Vai, parou, parou, parou Vem me pegar Puxa, a VT tá na bota Segura que o guidão pilota Confia no vilão que toca É GSBB, quero ver me pegar GPS calculando a rota Bandida na curva ela joga Mas peço que ela se acomoda Que esse cruzamento nós vamos parar Puxa, a VT tá na bota Segura que o guidão pilota Confia no vilão que toca É GSBB, quero ver me pegar GPS calculando a rota Bandida na curva ela joga Mas peço que ela se acomoda Que esse cruzamento nós vamos parar Segura, segurou, segurou Fez cruzamento nós vamos parar Puxa, a VT tá na bota Dia e CK Pelos traje, coxa V, perito, grau de uma mão Malandrage, destaque, picadilha de ladrão Vem tu bater, zigue-zague, com o motor cheio a milhão E a liberdade do mundo domina a situação Do nada rouba minha brisa, é bleep Calma mozão, calma, calma mozão Vai, parou, parou, parou Vem me pegar O Xavete tá na bota, segura que o guidão pilota Confia no vilão que toca É GSBB, quero ver me pegar GPS calculando a rota Bandida na curva ela joga Mas peço que ela se acomoda Que esse cruzamento nós vamos, vará Vem me feita na bota, segura que o guidão pilota Confia no vilão que toca É GSBB, quero ver me pegar GPS calculando a rota Bandida na curva ela joga Mas peço que ela se acomoda Que esse cruzamento nós vamos, vará Varou? Segurou? Esse cruzamento nós vamos, vará Tô indo, toca, bate, a CK Fica no momento nós vamos, vará Dia e CK, toca, batida novamente É dele, ó E as meninas balançando a bunda Com seu pontinho na mente É do verde do gordo Oh! E o nosso plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Aquele plano Que a gente fingia que tudo era sonho Comprar uma vodka e sair sem rumo Fazer história e dominar o mundo Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos num rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu segundo plano A gente compra um banco Sai legalizando E se não der certo A gente fode pra Miami Mudar de nome Comprar um Mustang E partir pra outro Leo Então vamos num mirante ali Nós dois e a plant Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser explicar pra alguém Que ficaremos bem O plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Cê me protege eu mato por você